Tá pronto Nós vamos dar um tiro aqui com ela Ela tá em posição de segurança Seu rolho fechado Carregador com 30 Em segurança eu vou carregar ela Vou colocar uma na câmera Vamos fazer um tiro 1 a 1 Tiro unitário aqui Movi o seletor Uma posição pra frente E vamos dar um tiro 1 a 1 O dedo fora do gatilho Posição de um tiro Ela não devia disparar Vamos de novo Segurança Com o seletor na segurança Uma arma realmente tá com problema Não pode ser utilizada